Qual ano você acha que o Brasil foi o melhor representado no cenário internacionalmente? Manuel, na minha opinião, 2016. Na minha opinião, a melhor campanha do Brasil internacionalmente foi 2016. Foi com a NTZ. O Melão vai rypar a Barra de cara a Flash Ovos? Então, ele falou que esse ano ele não vai rypar a Flash Ovos. Mas ele tá torcendo por dentro. O problema pro Melão é que esse ano tem... Tem a KT. E ele é muito mais fã da KT do que ele é da Flash Ovos. Tem o Score. Ele é muito fã do Score. Eu vou voltar a ganhar depois de várias derrotas, assim, que você não conseguiu carregar nelas. Cara, relaxa, esfria a cabeça, vai fazer outra coisa e joga outro dia. Sem pensar nas derrotas. Vai que deve tá vindo na live. Se a gente pegar level 3, a gente ficar mais forte. Faz ter uma trade mais forte. Tem vídeo no YouTube do Bolão. Isso aí. Quem quiser assistir, é só ir lá no YouTube. Não foi a PAN 2015? Pra mim, não. Pra mim, quem foi melhor internacionalmente foi a NTZ. A gente é mais forte, velho. É um Pyke com uma Tristana. A gente dá a win, velho. Vai que Thunderlord é muito foda. Esse cara era meu suporte da partida passada, esse Pyke. Ele joga bem. Ele que ficou 16 barra todos. Lembra que ideia é dar um pequeno poke. Mano, a gente explode bem fácil esses caras. A Leona foi pra cima quando ela passou na ward, velho. A Leona foi bem mal pra cima. Boa cura. Foi ruim ter perdido esse flash. Eu realmente achei que ia matar. Por isso que eu me joguei. O Pyke ainda tinha bastante vida. Achei que era só mais um ataque. Ainda errei o ataque básico. Melhor jogador BR, na minha opinião. Em questão de skill, até hoje. Ah, cara. Acho que o melhor jogador BR hoje, tipo, em questão de tudo, pra mim, foi o BRTT. E depois deve ter sido o Revolta ou o Tokers. O Tokers é um jogador incrível. Não, 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 não. Pala, ele contra o dano, velho. Te deu um over. Tá bom, vai. Te deu um overzinho, mas rolou. Tinha, mas você pode jogar de Jinx? Mano, eu não joguei de Jinx ainda. Eu tô jogando todos os jogos com campeão diferente, né? Te mostrando a minha champion pro vasto aí, capa. Onde o cara veio, mano? Só ganha tempo, Leona. Não conseguiu ganhar muito tempo, a Leona. Gente, como é que eu tô vivo? Como é que eu tô vivo? Chegou! Holy Frexans! Como é que eu saí vivo disso? E aí, meu peito, a Leish! Cap! Meu Deus, o cara só me foca! Talon me ama, velho! Eu apareço na luta, ele pula em mim. Ah, daí eu pulo pra pegar a kill e resetar. Só que um Talon gigante, Megazord, Drigazord, Drigazord, Drigazord Johnson me matou. Matou, 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 matou. Vai, jogou bem também. Ele começou morrendo, mas jogou bem. Coloca uma tabirinha de segurar. Ah, eu não tô preocupado em segurar não, velho. O time tá ganhando. Ah, eu não tô preocupado em mim. Ah, ela me acertou, o W, velho. Uuuuuh! Difícil de sair, eu vou ter que fazer um cronômetro. E eu não seguro nem com a Tab Ninja esse dano dele, velho. Tá muito forte. Meu Deus, velho, que foco idiota é esse? Ah, dá um ataque básico! LOL! Vamos perder esse jogo, velho. Não acredito que vamos perder esse jogo. Não dá nada pro burst do cara com a minha Tab... Eu com o Tab Ninja ou sem Tab Ninja. O problema é que ele tem que ficar em mim, velho. E não iniciar. A única proteção do cara é a Leona. Não é a Tab Ninja o problema, velho. Não consigo ficar ali pra bater, velho. Esse tá sendo o problema, sinceramente. Eu tô saindo dele porque vocês tão ligado, né? O cara só tá gigante. Vou fazer agora um cronômetro. O cara só tá gigante. E só... P Jay blский, velho. Adiantou pegar essa kill. Nice! Penta kill! Zach deu um engage absurdo! Zach jogou bem depois. Uhhh! Último! Último! A CIDADE NO BRASIL